Pessoal, meu nome é Lia, eu sou de Santos, sou estudante de jornalismo, estou com um grupo aqui no Senegal. E quando o Chico me perguntou qual foi o momento mais impactante para mim, nós gravamos um primeiro vídeo logo quando eu cheguei. E hoje de manhã eu falei assim para o Chico, Chico, esquece aquele vídeo. Porque ontem nós fomos com uns rapazes que trabalham aqui no projeto e tem um amor pelas crianças. Então eu já tinha visto como é a rotina das crianças aqui no projeto. E aí eu me deparei à noite, como as crianças dormem nas ruas e não dá para descrever o cheiro, não dá para descrever as condições. E aí chegar aqui num quartinho como esse, ver a caminha, ver o guarda-roupa com a roupinha dobrada e fazer um link com tudo que foi visto ontem. Sem dúvida é...